Faremos agora a Dança do Coração, coreografia da querida Bia Esteves. Quem canta é Fortuna, acompanhada pelos monges do Mosteiro de São Bento. A música Anneli Dodi, Vé Dodi Li, é o Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. A Bia fala que é sempre o dar e o receber, em todos os níveis, é o que nós iremos realizar nessa coreografia. Eu falei, Bia, que nome você dará essa coreografia, cuja dança expressa o coração? E ela mencionou, Veneri, você já batizou, dança do coração. Sempre generosa Bia Esteves. Vamos, então, fazer a dança que é a própria Bia e esse canal de evolução do humano. Oito passos laterais, abrindo os dedos aqui a partir do coração, abrem e trazem de volta ao coração por oito vezes. Comigo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daqui, do coração, levaremos ao centro com quatro passos, abrindo, levando em concha. Um, dois, três, quatro. Essa concha ao alto. Abrimos um cálice e balançamos quatro. Um, dois, três, quatro. Trazemos desse cálice em concha de novo em coração, sempre o pé direito no comando. E a concha vem para o coração. Um, dois, três, quatro. E do coração, esse dar e receber, esse amor que vai bem, agora, chegou até nós. Lado alto, será espalhado, portanto, para todos os homens. Em giro. Um, dois, três, quatro. E reiniciamos. Lado alto, será espalhado, portanto, para todos os homens. Lado alto, será espalhado, portanto, para todos os homens. Lado alto, será espalhado, portanto, para todos os homens. Amém. 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 Amém.